A vida mais famosa do planeta Sou camarada em Messina, chega agora a bordo Danado, laboratório fantasma por aqui, Zé Aperte o cinto e vem com nós A viagem vai ser da hora O Zé Fofinho, vai O Zé Fofinho só pode falar Mas o mundo todo pode ver Onde tiver, onde pisar Nós sempre vai ser É isso mesmo, titio O Zé Fofinho só pode falar Mas o mundo todo pode ver Onde tiver, onde pisar Nós sempre vai ser Tipo assim, a palma de tanta fofoca Tamo na rua dando um salve É tipo a Dona Irã, saudosa maloca Canta a vida e conta as notas Zica, brilha e foca Espanta os filha das intrigas Desses pipoca Aí se arruma, sorri e acostuma Ganha grana só pra mostrar que grana Nenhuma é pela arte, não pelos prêmios Pisa na high society, faz sua parte Bem, mantém a raiz tipo gêmeo Nós quer carrão e mansão, Jão Por que não tá bem patrão de avião, Jão? Por que não? Quer opção, quer salmão, Jão? Sou escuro, tesouro raro, num jogo duro Mas tô em campo, campo E os verme treme mais que o Tecnobrega Da gavia marampos, orgulho preto Sorriso afronta, mas não é melhor nem pior E nem da sua conta O Zé Fovinho só pode falar Só falar Mas o mundo todo pode ver Se tiver onde pisar Mas sempre vai ser O Zé Fovinho só pode falar Só falar Mas o mundo todo pode ver Se tiver onde pisar Mas sempre vai ser É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo Vamos voltar ao início Não escolhe fazer rap, não Na moral O rap me escolheu Porque eu aguento ser real Como se faz necessário, tiozão Uns rima por ter talento Eu rimo porque eu tenho uma missão Sou porta-voz De quem nunca foi ouvido Os esquecidos lembram de mim Porque eu lembro dos esquecidos Aí, tipo o embaixador da rua Só de ver o brilho no meu olho Os faltos já recuam E os cordeiros em pé de louco Gritando que tá pronto Eu vi nada de pegar o dinheiro Igual faz ponto Aqui tem meu confronto E se me dá um desconto Aí, caminho nas calçadas Sempre, nunca te vi Enquanto os otários se acham Os valores se pegam Só pra pra quem tem falta Eu sei, isso pra mim não serve Não, mano Não tô com os M panguando Montando as trecas Os moleque tamo trampando Curando as leis Um bagulho eu sei Já que o rei não vai virar humilde Eu vou fazer um humilde virar rei Entenda nesse instante Essa cerimônia marca o começo Do retorno do império achante A tabaque vão soar como tambores de guerra Meu exército marchando pelas ruas e terra Pra tirar medalha do canário a senhora boa E triunfo mesmo pra nós É o sorriso da coroa Mas quer mulher sim Quer um dinho também Quer ver nossos neguinhos lá Vivendo bem Só que aí pra mim A luta vai além Quem pensar pequenininho, tio Vai morrer sem Não pode ser mais que alguém Não só sair da lama Os que caiu foi porque confundiu Respeito e fama Na minha cabeça Não existe equívoco a menos O jogo é sujo Vai ganhar mais quem erra menos Eu fiz meu próprio caminho O meu caminho me fez Não é qualquer dinheirinho Que vai tirá-los Que vez que eu carrego na mente Tio Segunda chance é só no videogame Então é bom ficar em cheiro E uma pista Pela vitória Pelo triunfo Conquista Céculo agora Usa o meu trunfo Gostamos de nós Brigamos por nós Bem São tribos Inimigas Exércitos e fronteiras São guerras São milhas Quebradas São ruas E ruas Virando trincheiro E se tumbar Nós vai comprar Que é olho por ouro Dente por dente A chave é quente 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 A chave é quente Esses moleques arrastaram Causaram Derrubaram a moto Bateram nos carros Tretaram castia Sarparam Festa é festa Fica na paz Tem mano que bebe demais Uns quer ser mais homem Que o outro termina Tô embaixo dos jornais Das mina dançando E do nada um estalo Ficou tipo um rinho É de galo Um mapa de ganso Uma eu a quebrada Só rato cinza Pisando no calo Irmão é osso Tô ligado Não tô aqui de advogado Se trauma um irmão No apetite É o seguinte A zeda É embaçado E então Merece um sumário truto Um mapa de filha da Tinha que ser Vem dias de exemplo mesmo Pros pico Pensando a conduta Então qual vai ser Fala pra mim Cobra pesado Dos moleque assim A mesma história De sempre Com a gente Parece que isso Nunca vai ter fim Quebrado é quebrado Vários com bate mão Cada um faz sua parte Vou falar pros seres Tem que aprender Tem mano que Não tá pra debate Então Tá na razão mano Pega a visão Que eu tô te passando E com a partir dessa história Não era só nós Que tavam assim Então Não são tribos Inimigas Exércitos e fronteiras São guerras São vidras Quebradas São ruas e ruas Virando trincheiro E se tomar Nós vai cobrar A chapa é quente 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 Eu fui querendo Moriquinho Eu fui querendo E pelas vozes Eu fui querendo E pelas vozes Eu fui querendo Por algum Tá onde vai Por algum Tá onde vai Eu fui querendo E pelas vozes Eu fui querendo Considerado Um dos artistas Mais promissores Da rede nacional O MC O que foi fez Logo após Representa Vário O festival E suas declarações Foram a ferramenta Foi Sem dúvidas De quantidade De policiais Que estavam lá Esperando E esse é um Minha Que eu gostaria Eu nunca peguei Da morte Agora sei pra onde Eu vou Sei que não foi sorte Sei que está onde Eu tô Não confio em ninguém Não Pinheiro no bolso Meu curso todo congelou Foi antes do show Tito show Bem antes do Tito Tava com meus bro Antes do hype Eu zinco em show Escapei da morte Agora sei pra onde Eu vou Sei que não foi sorte Ok Era um gol Sapsais Mas Fiz a fé Ecoar como catedrais Sacro igual Mato igual corais Tubarão voraz De saberes orientais Meu cântico fez do Atlântico Um detalhe quântico Busque-me nos temporais Vozes ancestrais Não se mede coragem Tempo de paz Caminho sob as águas Da mágoa dos tangos Aqui Essas regras que me impuseram Era o nada Hoje eu parto infinito Me sinto tipo A invenção do zero Não sou convencido Sou convincente Vê na rua o que as rimas fizeram Papazina pasto Um dão arrasta Milhão me agasta Boa Afasta Basta Mente Arrasta Vibra Recalibra Um Ang Igual um cineasta Eu busco a festa Eu busco a festa Mira até tomando Masta Eu decido Se cês vão lidar com crime Ou se vão lidar com com Milhão tipo Asteca Vindo a vida Seca tudo Era o Saara O Saara O Saara Abundância Meta Tipo Sou Toma Sancara Que encara e repara Fique recém-nascido Secado Mescla de Vivara Guevara Lepara Minha caneta tá Com a história branca E o mundo grita Não para Não para Não para Estou em pé Saravelha Nessa caravela Serve para velhas Que encaram Serem perspectivas Eu subo Quero tudo E ele chama de conceito Eu penso que joga um jeito Tagamondes Falando através dos manos Sou eu Mirando e matando Só quem gritou a morte Pela norte Saca Que nunca foi forte Meto terno por diversão É subalterno ou subversão Tudo era inferno Eu fiz inversão A meta é o eterno A imensidão Como a beleza acumula Sobre a telha Eu pastorei a negra Ovelha Que o agulho espécie Polinização Pauta Converse Até que nos chamem de Colorização reversa Disse O tem dor que perdurará No teu ódio Perturbará A missão é recuperar Cuperar E empoderar Já foram muitos anos Na retranca Os pretos não choram Mas não levantam Não implora pinhar a bandeira branca Não cansa A garganta Revanta Não canta Não Atenção Na nossa agensão O pressão Não tem outra opção Até tá tudo em braço Os limpos sem sabão O partido agora É papo reto Sem rotei Olha direto Nos olhos do preto Sem rotei Dizem que eu frusei A meta família Em tudo sai Cheguei Rimei Ganhei Sou rei Escapei da morte Agora sei pra onde eu vou Sei que não foi sorte Sempre que está onde eu tô Não confie ninguém Não Muito menos do Dinheiro no bolso Meu bolso tudo congelou Foi antes do show Nem antes do Antes do Com meus bros Antes do Raipos embejou Escapei da morte Agora sei pra onde eu vou Sei pra onde eu vou Sei que não foi sorte Era um cômodo incômodo Sujo corme dragão de cômodo Úmido, eu, homem da casa aos seis anos Mofo do canto, todo tem bem gordo Pronto pro lodo, tímido, somos reis Mano, olhos são o eletrodo, sério Tronco, trombo, corpos num cemitério De sonhos, graças a lei, planos Troco de jogo, vendo rolo Pus a cabeça, prêmio, ingênuo Colho sorrisos e falei, vamos É um novo tempo, momento pro novo O sabor do vento, eu me movo pelo solo Onde reinamos, pondo pontos Finais da dor, como Doriwa na dor Somos a luz, pode crer Tamo construindo, suponho não Creio, medo, a mão, em meio A escuridão, pronto, acertamos Nosso sorriso sereno, hoje É o veneno pra quem trouxe tanto Ódio pra dizer, só não Ele costuma vir de onde é só Às vezes não tem motivos Pra seguir Então levanta e anda, vai, levanta e anda Vai, levanta e anda Mas desce aqui, vai Que o sonho te traz, pois mais que te faz É isso Então levanta e anda Vai, levanta e anda Vai, levanta e anda Vai, levanta e anda Sabe por que, meu parceiro, minha parceira? Você é o único representante do seu sonho na face da terra Se isso não fizer você correr, mano Nada vai, certo? Eu sei Cança, quem morre é o fim do mês Nossa grana ou nossa esperança Delírio é o equilíbrio Entre nosso martírio e a nossa fé Foi contra a migalha nos escombros Lona presa esticada, as linchadas no ombro e nada Vim, nada, enfim recria Sozinho Com a alma cheia de mágoa E as panelas vazias Irmão, sonho imundo Só água na geladeira E eu querendo salvar o mundo No fundo é tipo David Blaine A mãe assume, o pai some de costume No máximo é um sobrenome Eu sou o terror dos clones Esses boys conhecem mais Nós, conhece a fome Então, cerra os punhos, sorria Jamais volte pra sua Quebrada de mão e mente vazia Eu costumo a vir de onde eu estou Às vezes não tem motivos pra seguir Então levanta e anda Vai, levanta e anda Vai, levanta e anda Mas esse é que vai Que o sonho te traz Coisas que te faz É o que te faz Então levanta e anda Vai, levanta e anda Vai, levanta e anda Vai, levanta e anda Somos maiores Somos maiores Nós basta só Sonhar sempre É isso Presentemente eu posso me Considerar um sujeito de sorte Porque apesar de muito moço Me sinto são e salvo e forte E tendo comigo pensado E Deus é brasileiro E anda do meu lado E assim já não posso sofrer No ano passado Tendo sangrado demais Tendo chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu morri Mas esse ano eu morro No ano passado eu morri Mas esse ano eu morro Ano passado eu morri Mas eu não morro Eu sonho mais alto que drones Combustível do meu tipo A fome Pra arregaçar como um ciclone Pra que amanhã não seja só um ontem Com um novo nome O aputre onda Ansioso pela queda Fim do mago Amando Eu sou mais que essa Corpo, mente, alma Um tipo Ayurveda Estilo água Eu corro no meio das pedras Na trama tudo Drama tudo Eu sou um dramaturgo Com cama Se afastar da lana Enquanto inflama o mundo Sem melodrama Busco grana Curso Capulanas Catanas Busca nirvana É o recurso É o mundo cão Pra nós perder Não é opção Certo De onde o vento Faz a curva Brota o papo reto Não deixo quieto Não tem como Deixa quieto É deixar sem chão Quem riu de nós Sem teto Vai Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Se deu Que der Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro O pior de uma razão É isso É isso Figurinha premiada Brilho no escuro Desde a quebrada Vulso De gorra tudo Morros camarada Tudo De peça no forro Os piores impulsos Só eu e Deus Sabe o que é não ter nada Se expulso Põe olhinhas no mundo Mas já quis Sem o toro Nossa vida Não vai a de um cachorro triste Hoje cedo Não era um hit Era um pedido de socorro Mano A cor é igual tumor Envenena a raiz Onde a plateia Só deseja ser feliz Saca Como a presença aérea Onde a última tendência É depressão Com aparência de férias Vovó diz Odiar o diabo é mó boi Difícil é viver no inferno E vem à tona Que o mesmo império Canalha Que não te leva a sério Interfere Para te levar a lona Então repite Diz Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não vou Se Deus quiser Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não vou Ano passado eu morri Mas esse ano eu não vou Permita que eu fale Não as minhas cicatrizes Elas são coadjuvantes Não melhor figurantes Que nem devia estar aqui Permita que eu fale Não as minhas cicatrizes Tanta dor roubar Nossa voz Sobe o que resta de nós Alvos passeando por aí Permita que eu fale Não as minhas cicatrizes Se isso é sobrevivência Me resumir a sobrevivência Roubar o pouco de bom que vivi Por fim permita que eu fale Não as minhas cicatrizes Achar que essas mazelas me definem É o pior dos crimes É dar o troféu pro nosso algóis E fazer nós sumir Tenho sangrado demais Demais Tenho chorado pra cachorro É isso Ano passado eu morri Mas esse ano eu não vou Seguindo em frente Tenho sangrado demais Levanta a cabeça Tenho chorado pra cachorro Entendeu? Ano passado eu morri Mas esse ano eu não vou Satisfação senhoras e senhores Mas nossa nave decola Se despedindo nesse momento Seu camarada emicida Se vai agora A gente se encontra por aí Nesse mundão longo Segue Aqui na ilha ou fora dela A rua é nóis Valeu Fortnight Laboratório Fantasma Se despedindo por aqui Vai Se curta Até a próxima Ano passado eu morri Mas esse ano eu não vou